Alô Brasil, Alô Brasil, Alô Brasil! Programa Arte Multicultural! Alô Brasil, Alô Brasil, Alô Brasil! Programa Arte Multicultural número 74 Apresentando mais um programa e agora com vocês o teatro! Alô Brasil, Alô Brasil, Alô Brasil É que onde agora está? Bem-se-te fiz o orto Era uma casa velha Um balacete assolgadado Glória de seu moço Que nem o mago grosso e o choca Posso morrer Nossa amada Mas um dia nós nem podemos se alembrar Vem os homens da serradinha E o dono mandou Perdi-nos todas as nossas coisas E o mundo vem da rua Por ter um quadro de sete Há de uma comunhão E a primeira Eu da minha cidade E o dono mandou E o dono mandou Para o nosso mercado Mas um dia eu me lembre E o dono mandou A luz da luz da luz da luz da luz Solte com o poder Quando toca a mão do dor Deve dar o brilho Com o próprio cobertor E hoje nós temos a sala Nas camas do daquilo Lembra de esquecer Que nós também é um vazio Música O espetáculo é um musical bastante, assim, ele é emocionante, ele é alegre, ele é triste, ele faz rir, faz chorar, faz pensar e reflexionar. E a gente narra toda a trajetória de Adoniram Barbosa Principalmente a sua trajetória artística Desde o início da carreira dele na rádio Como cantor de calor na rádio lá nos anos 30 Até quando ele faleceu em 82 Contando os aspectos das músicas, das letras, como surgiram Os parceiros dele de artístico, os parceiros de boemia E a relação dele com a carreira, com a profissão de ator, de compositor, cantor, de humorista E fazemos uma reflexão E fazemos uma reflexão sobre o papel do artista na sociedade Através do artista Adoniram Barbosa E todas as facetas dele, os diversos joões que ele era, né? Ele era o João Rubinato que virou Adoniram Barbosa E a gente pega os Joãos E todas as facetas desse João Esse homem, esse cidadão brasileiro Que sofreu muito Discriminação com a carreira dele, né? Por ser simples, humilde E não foi muito aceito Demorou muito, né? Para a sociedade aceitar a sua obra, a sua arte A gente faz esse retrato, esse painel Nós fumo nascendo Fumo nascendo Fumo nascendo Fumo nascendo Fumo nascendo Fumo nascendo E eu também fui nascendo O sétimo Contou? Não Sétimo filho patriarcal Imaginação Eu sou o caçula E o sétimo filho de um casal de imigrantes italianos Vindo de Veneza O meu pai Fernando Rubinato Veio no vapor do corpo de Santos Em 1896 Trazendo na mão uma maluna marrom de maneira fluida Algumas trouxas E sua mulher Minha mãe Ema Riquinho Rubinato Isso é meu Eu escrevi esse texto É uma pesquisa bastante peculiar Imensa, extensa, vasta Sobre O João Rubinato A Dona Ana Barbosa O período E é longo Ele nasceu em 1910 Então a pesquisa foi desde 1910 Foi uma volta passado mesmo No tempo Em 1910 São Paulo era uma cidade muito pequena Provinciana Com poucos habitantes E ele nasceu em Jundiaí Interior de São Paulo Uma região ali Próximo de Campinas Jundiaí não, desculpa Ele nasceu em Como é o nome da cidade? Em Valinhos Que é uma cidade próxima de Campinas Próximo de Jundiaí Que ele morou também em Jundiaí E aí ele veio para Jundiaí Veio em Santo André E desembocou em São Paulo Nos anos lá 1914, 1915 Que ele veio criança E aí é toda essa trajetória Essa relação E é bonita essa relação Do Adonirã Com a cidade de São Paulo Porque ele é o É todo o retrato da evolução E transformação da cidade A cidade caminha junto com ele Impressionante Vem a cidade e ele junto Até 1910 São Paulo praticamente era uma coisa E depois se transforma em outra Que aí veio toda a questão industrial Era uma cidade totalmente cafeira Que vivia da agricultura E de repente passa a ser uma cidade industrial E ele vem Anda junto com essa cidade Ele observa tudo O que vai acontecendo Prédios que se constrói E destrói Para dar o edifício Mais alto ainda A cidade foi crescendo Na vertical Uma cidade que cresceu toda na vertical E aí veio E vai expandindo Daqui a pouco vai parar A lua é pouco O prédio a gente vai A gente pega o edifício E desemboca na lua Então é muito bonita Essa relação dele com a cidade A pesquisa veio muito isso Aí a relação com a música Vem toda a história da música A história do rádio Então são várias histórias Embutidas na mesma história Vem a história de São Paulo Vem a história dele Vem a história do rádio Que ele começou todo Toda a carreira dele começou no rádio Que o rádio era o O meio de comunicação Mais importante Nos anos 20, 30 O rádio quando surgiu Nossa foi uma loucura No Brasil Eu comecei a minha carreira De cantor no programa De caloros Da Rádio Cruzeiro do Sul Que era muito ouvido Na época Este programa Ia ao ar aos sábados Apresentado por Jorge Amaral A Rádio Cruzeiro do Sul Ficava ali no Largo Da Misericórdia Região Central De São Paulo Os cantores Compositores Naquela época Faziam um ponto lá Eu tentei várias vezes Cantar neste programa De caloros E era gongado Mas era só eu começar A cantar E lá vinha o gongo O gongo soava Até nos meus sonhos Mas eu não desistia Até que um dia Eu troquei de nome O meu nome era João Ruminato E eu troquei para A Donirã Barbosa Por causa do meu amigo Do departamento dos correios E telégrafos A Donirã Alves Foi ele quem tomou a iniciativa E foi logo me dizendo Oi João Fala aí a Donirã Porque senão Adota meu nome Como nome artista E do meu ídolo O sambista de breca e carioca Luiz Barbosa Aí Luiz Amor de Deus E produtor do chapéu Do ciclo mesmo De pedro de sal Mas morreu cedo Aos 28 anos No auge do sucesso Bom Eu fiz esse programa De caloros Cantei esta música Filosofia De Noel Rosa Lançado naquele ano De 1934 Por Mario Reyes Só que dessa vez O mundo não me condenou E eu cheguei Até o final do samba Talvez o rapaz do gongo Ou o parabassu Lembra Tenha dormido E eu ganhei 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 Obrigado com as novidades Que vinha acontecendo E ele se apoderava disso tudo E o rádio era uma coisa Muito maior que a televisão Muito maior que o cinema Isso é importante dizer Foi muito Muito mais forte O impacto Do surgimento do rádio No Brasil Do que a televisão E o cinema E o Adonirã Ele abraçou tudo isso O rádio surgiu Ele foi Se é artista de rádio Veio a televisão Ele foi para a televisão Veio o cinema Ele foi para o cinema A música E a história do samba Vem toda a história A trajetória do samba A evolução do samba Principalmente o samba paulista O samba de São Paulo Que é pouco difundido É diferente do samba no Rio de Janeiro O samba do Rio de Janeiro Tem um endereço Uma casa Um lugar São Paulo não tem É disperso Mas poxa vida Tanta coisa que eu fui nessa vida E só deu para fazer samba Silêncio É madrugada No morro da casa Verde a raça Dormem mais E lá embaixo Meus colegas de maloca Quando começa a samba Não para mais Silêncio Silêncio É madrugada No morro da casa Verde a raça Dormem mais E lá embaixo Meus colegas de maloca Quando começa a samba Não para mais O engraçado é que ele é associado muito ao Bixiga Mas ele nunca morou no Bixiga Ele passeava pelo Bixiga Mas ele era um cara da região central Ele é um homem do centro de São Paulo Ele pode ver Ele fala de alguns bairros Mas ele focou muito no centro de São Paulo Apesar de ele morar Ele foi morar ali perto do aeroporto Mas a casa dele parece que era aqui no centro Ele não saia do centro de São Paulo Eu me lembro Isso era comum ver Assim passeando A tarde ali nos bares da Praça da República Aqui no Estadão Mas o Bixiga era um lugar que ele frequentava alguns lugares Mas é muito forte a associação de Adonirã e a Bixiga E é um bairro que ele não morou A relação maior dele era com a região central mesmo De São Paulo Progresso, progresso Eu sempre escutei falar Que o progresso vem do trabalho Então amanhã cedo nós vamos trabalhar Quando o tempo nós perdeu na moemia Sambando noite e dia Acordando uma rama sem parar Mas agora escutando os conselhos da mulher Amanhã nós vamos trabalhar Se Deus quiser Amanhã nós vamos trabalhar Se Deus quiser Amanhã nós vamos trabalhar Se Deus quiser Mas Deus não quer O processo do trabalho foi um processo bastante longo Demorado, difícil Porque é muito difícil você encontrar O que falar de Adonirã Barbosa? Ele é um... Ao mesmo tempo você olha pra ele Parece que ele é uma coisa óbvia E aí esse óbvio não interessava a gente Até incomodava porque víamos que por trás desse óbvio Tinha muita coisa pra dizer E aí a gente foi cavar o que faltava ser dito E outra forma de dizer E também é um personagem assim que Difícil de você entendê-lo Fazer Porque ele é um mito É um... Ele tem uma marca muito forte Difícil de você traduzir Principalmente no meu... Ele é oposto, totalmente diferente Primeiro que ele é um homem enorme Alto, forte, né? Eu baixinho, pequenininho, mignon E aí foi... E é difícil, né? De lidar com todos esses aspectos Aí foi muito demorado o processo de pesquisa De ensaio E de encontrar o tom O caminho Esse jeito, né? De falar Aí depois de muito tempo Nós fizemos vários ensaios abertos Assim, em algumas ocupações Do movimento de moradia do centro A gente chegou pras pessoas que estão ocupadas As famílias que estão nessas ocupações A gente chegou a fazer vários ensaios abertos E aí fizemos uma estreia no Festival de Curitiba Lá no Canal da Música Isso em março Que foi muito bacana A gente... Foi muito divertido E... E descobri o impacto do espetáculo com a plateia, né? Até que era um povo de Curitiba Que... Eu acreditava até então Que não... Não entendesse a do Nirambarbosa E falando de São Paulo Eu achei que seria muito estranho pra eles Mas... Foi muito bem recebido Foi um impacto muito forte Lá a gente descobriu a força do espetáculo E tal Eu não pensava na morte Na hora que ela chegou É agora É agora Matilde Matilde vem aqui Matilde vem a ver É agora Sim, senhora É agora É agora Que eu não queria Que eu não queria Que fosse óbvio o trabalho Eu não queria Que fosse uma Uma caricatura De a Dona Irambarbosa E aí eu percebi Que se eu trouxesse aquele diretor Ele ia me encaminhar Pra exatamente onde eu não queria ir Então eu cheguei a conversar Com vários diretores Até que num momento Eu conheci a Alessandra Eu conheci a Alessandra Rodrigues Na primeira conversa que eu tive com ela Eu falei É ela Ela até falava pra mim Geraldo, mas eu não sou diretora Nunca dirigi nada Mas ela tinha uma visão de direção Que eu acho que era tudo que eu queria ouvir Falar Ah, aí encontrei Aí eu grudei Se ela não conseguiu escapar mais Do espetáculo Aí deu certo É Acho que são o que? Dois anos, né? Dois anos assim Que caminho que a gente vai partir, né? Se a gente vai trabalhar com esse mito Como é que a gente pode desconstruir esse mito? Pra que Pra que a gente não tenha que falar sempre as mesmas coisas do Adoniram Ou então da mesma forma, né? E é um Adoniram bonito Porque a gente tentou humanizar esse mito, né? E trazer um pouco Então, são três atores em cena E cada um é um fragmento desse João, né? E atores, cantores, músicos E, ou seja, um musical Mas o importante é que a visão deles Não foi só de, ah, cantor, músico Não, a gente tá trabalhando com uma pessoa que é forte Que significa muita coisa pra cultura popular brasileira E, então, vamos trazer ele mais perto da gente, assim Então, não só o Geraldo, mas o Beto, o Wilson também trouxeram Eles trouxeram também contextos, né? Pra incrementar essa dramaturgia Eu acho que foi essencial, assim Foi bem feliz E a gente tá se construindo, né? A gente acabou esse ciclo Aqui tá acabando esse ciclo Mas sabendo que a gente tá Continuando em construção E depois vieram outras pessoas importantes, assim, também Pra ajudar Veio o Sérgio Pra ajudar não só a preparação corporal Mas o Sérgio ajudou muito, assim Pra construir algumas cenas Que ele tem uma visão, ele também é diretor Então, assim, foram pessoas que foram somando, né? E a equipe toda O Gabriel, com a iluminação Propou uma iluminação Então, pessoas importantes Olá, boa noite Então, uma coisa muito interessante Que eu vi Eu já trabalhei com o Geraldo Em outros espetáculos Ele tinha Tem, né? Na verdade Um foco em folclore Mas sempre cultural, né? Sempre a busca De traduzir Um contexto cultural E ele tornar universal E eu acho que com esse espetáculo A gente chegou num denominador Muito interessante Porque a Dona Irã Tem todo esse lado Que ele falou Que é mostrar o retrato da cidade A evolução da cidade E a gente pôde trabalhar Como músicos e atores Essa questão musical A formação de um samba Genuinamente paulista Com acento Sotaque paulistano, né? E isso pra gente foi muito rico Porque isso começou lá atrás Também com Oswaldinho da Cuica Zequete Pessoas assim E é um prazer ter feito Estar trabalhando nesse espetáculo A Dona Irã Barbosa Muito importante Eu sou do centro também E me identifico muito com a Dona Irã Foi uma alegria Ter sido convidado Para trabalhar nesse espetáculo Porque já bem antes Eu sempre me identifiquei muito Com a Dona Irã Barbosa Eu sempre sofri muito As dores do Dona Irã Barbosa Enquanto um poeta Um pouco negligenciado E que tentava buscar A sua história A sua musicalidade A seu humor Tudo Então quando ele convidou Eu fiquei muito feliz Porque já em todos os lugares Que eu canto Seja como artista Seja em festas Eu sempre canto a Dona Irã Então eu sempre gostava de cantar E aqui então eu estou assim Transitando essa energia Que estava guardada Eu queria sempre cantar muito a Dona Irã Então E até tem assim Como a minha origem nordestina Já fiz trabalho Que conversa com a Dona Irã E com o artista nordestino Uma história de imigrantes Essas coisas E eu fico muito feliz Porque conseguimos fazer junto Esse trabalho Muito bonito Muito importante Para a história Da música brasileira Que A música paulistana O samba principalmente Que já foi Como a gente fala No espetáculo Até o O Vinícius de Moraes Criticava Naquele tempo só Mas depois ele reconheceu O valor do samba paulistano É muito importante E precisa Ser revisto Retomado Todos os artistas Que o Betinho citou A Zecchetti Desde lá O pessoal Que vivia A intelectualidade De Pinio Marcos Tudo isso Precisa ser valorizado Então achei muito Inteligente O Geraldo Retomar a história Da Dona Irã Ah pessoal Fazer a Dona Irã Barbosa Principalmente Aguenta a mão Foi um trabalho Muito importante Porque participar De um grupo É É muito Muito legal Porque Esse grupo Como Como Meus colegas Já falaram Tem que ter Assim Uma Interatividade Tem que ter Assim Alguma coisa Em comum Porque senão O trabalho Ele não vai dar certo Até porque É um musical E requer Assim Muita 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 sintonia Dentro do grupo Porque se esse grupo Não tiver muito Dentro dessa sintonia Ou A construção Do personagem A proposta Final Ela Ela Vai passar Por N Dificuldades Então assim Foi um grande Prazer Assim Participar Desse grupo Principalmente Com a Alessandra Que é Uma Uma diretora Que Que está Iniciando Os seus trabalhos Mas ela é uma pessoa Muito flexível Ela Ela dá Muito Assim Abertura Para a criação E eu fiquei Muito livre Dentro desse trabalho Para elaborar Todas as construções Dos personagens Conjuntamente Com os atores Então fazer A Dona Helena Barbosa Para mim Foi um desafio E ao mesmo tempo Assim Uma alegria Estar presente Dentro desse grupo Aqui Porque o nosso grupo Ele é muito unido Ele tem uma união E tem uma energia Muito gostosa Então isso Acho que fez Do grupo Ser esse grupo Vencedor E esse grupo Que tem Muito mais Que aprender Porque falar De a Dona Helena Barbosa É um aprendizado 24 horas Porque ele passa Ele traduz Um legado Ele traduz O legado De uma cidade Essa cidade Que é remanescente Que é referência Nacional Então a nossa São Paulo Ela tem muitas Coisas ainda Que estão adormecidas E essa peça Acho que ela está Trazendo Principalmente Para essa juventude Essas pessoas Que não tiveram A oportunidade De ver A Dona Helena Barbosa Pode estar Vendo sim Aqui Na peça Aguenta a mão João Então assim Um grande abraço A todos vocês E venham sim Assistir A peça Porque ela Vai falar Da nossa cidade São Paulo Aguenta a mão João Se você quiser conhecer O grupo A Jacaeste Saber do nosso Repertório Nossas atividades É só entrar No site www.ajacaeste.com.br Ou ligue Para a gente Num telefone 11 9373 7440 Ou 3105 3717 Só entrar em contato Iremos até vocês E apresentamos Quantos espetáculos Vocês quiserem Aplausos 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 Aplausos